Vamos lá dar uma olhada Na igreja, na igreja, na igreja, nas muitas falas Pelos planos mais fechados, eu até consigo colar muito e diminuir a sobra Mas os mais abertos vão ficar a sobra pura, horrorosa A ponta da... Meu Ferrari... Encontramos E caso você que está assistindo, saiba Quando a gente, por exemplo, se você... Você está me filmando agora, aí você deve estar vendo lá atrás Quando eu estou na sombra Você não consegue expor Uma película aí, né? Melhor... Tem mais latitude Tem mais latitude ali Eu quero... Fica, embaixo daí, embaixo daí E aí O que é isso? como é que está vestido farda de marca? foi o meu pai que deu meu pai ia adorar usar uma farda dessa sabia? não ouviu o que ele disse não? tira essa merda a gente só está me dando um sal quem? quem? frango a roca isso aqui é cheiro de peixe não está comendo peixe então o policial o policial o policial você está comendo peixe? o policial filho da puta vamos ver na frente salve a voce 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 o que está acontecendo? perdão olhei para a câmera vou explicar aqui explica para minha mão filha da puta a voce e ele vai quero a voce o cara o cara tu sabia? Não, mas ainda tem... Estatopling! Eu quase rodei o osso, isso foi de verdade. Eu fiz isso não. Não, ele foi agora. O que é isso, cara? Cara, o quê? Ele já se protegeu antes. O que é isso, cara? Opa, o que está acontecendo aqui? Acho que tem policial dormindo em serviço. Confere, Armando. Não, a gente está só aqui na hora de descanso. Desce do carro, meu querido. Deixa eu só te explicar... Não estou falando com você, não, porra! Desce do carro, caralha! Vambora! Explica pra minha mão, então, filha da puta. Eu não pago todo o salário pra você ficar dormindo em carro de polícia, não, caralha! Deixa eu cheirar essa mão. Deixa eu cheirar essa mão. Como é que é essa mãozinha? O que é isso? Isso é cheiro de suborno, é? É cheiro de dinheiro do cafezinho, malandro? O que é isso? Não, eu juntei dinheiro pra comprar remédio... Pra tua mãe? Que dinheiro é que? Gente... É esse dinheiro que está aqui pra tua mãe? É que isso? Sua mãe é uma bastada, hein? Deixa eu ver... Cara, esse remédio, hein? Vai comprar onde? Cancún? Que isso, cara? Pelo menos... Cara o que, filha da puta? Cara o caralho, que ele não é teu amigo!